Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje eu vou comer almôndega gigante, essa almôndega tem 800 gramas de carne, gente, tipo, muito grande, com bacon e massa com molho branco, que tem brócolis e, como chama? Champignon. Gente, amo, 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 sério, e eu estou morrendo de fome. Queria me desculpar porque os vídeos dessa semana ficaram uma loucura, porque eu tive outros compromissos e aí eu me perdi no dia, tá? Mas prometo que semana que vem volta tudo ao normal, tá? Segunda, quarta, sexta e domingo. E é isso, já deixei um like no vídeo, se inscreva no canal pra me ajudar. Hum, gente, que bom que vocês gostaram do vídeo sem falas. Muita gente gostou e eu prometo que vou fazer mais, tá? Prometo mesmo. Inclusive, talvez o próximo já seja sem falas. Hum, eu quero falar pra vocês um assunto polêmico, quero conversar com vocês. Basicamente, o tema é preconceito que as artistas de comida sofrem no meio do pessoal da SMA. E sim, gente, é real. Eu vou contar mais pra vocês. Como sempre, minha comida, muito quente. Hum, mas antes de tudo, vamos cortar. Então, vamos ligar. Ah, meu Deus. Meu Deus, gente, olha isso. Não deu muito certo. Ai, meu Deus, cara. E o bacon se desmanchou todo, todo, todo. Minha Nossa Senhora, me defenda das minhas comidas. Eu sei que geralmente se comem o môndega com molho vermelho, né? Mas, tipo, eu tava desejando molho branco. Então, gente, foi assim. Eu sei que bastante gente do mundo do ASMR não considera ASMR de comida, tipo ASMR. Esse dia, uma pessoa da comunidade ASMR fez um comentário. Bem, não maldoso, eu diria, mas... Desnecessário. Ele falou que... Enfim, foi assim. Eu não sei se você sabe, mas agora anúncio só aparece no início e no final dos vídeos de ASMR. ASMR. E... Ele falou que... ASMR de comida não. Porque ASMR de comida não é vídeo pra dar sono. E eu fiquei, tipo... Oi. Eu assisto ASMR de comida há mais de seis anos. Sete anos. Fiz sete anos esse ano, em 2021. Quem me conhece sabe que eu assisto há muito tempo. Inclusive, as pessoas na minha volta que me aconselharam a criar um canal de tanto que eu assistia. É... Enfim, eu assisto... Sei lá, uma das pioneiras do ASMR de comida, a Saz Snack. É, ela tem um canal dela, sei lá, há uns dez anos. Inclusive, infelizmente, ela já até faleceu. E eu sempre assisti, sabe? E é a única... Única coisa que me faz dormir. Única, tipo, sério. É... E, tipo... Não é por causa que a ASMR de comida só eles me fazem dormir... Que eu vou lá e fico falando que, sei lá, inaudível, tuk-tuque, roleplay... Não é ASMR. Só porque esses tipos não me dão sono, sabe? Eu não fico menosprezando. É... Aí surgiu uma página de meme de ASMR. Fez uma... Fez um meme falando que... ASMR de comida, ele não é pra dar sono. Ele é pra comer. Ele é pra dar fome, minto. Então... Realmente, eu admito, quando eu assisto ASMR de comida de barriga vazia, eu fico faminta. Fico desejando a comida e isso é super normal. Mas não significa que eu não relaxe. Inclusive, gente, eu não sei se vocês são assim, mas eu só durmo com vídeos de ASMR de mastigação. Cara, eu sei que eu não sou a única, sabe? Existem muitos canais grandes de ASMR de mastigação. Olhem o Lucas. Olhem o Zach Shoy. Ele tem 12 milhões, 12 milhões, 12 milhões de pessoas. Sabe, não tem como você generalizar uma coisa que é ou não só por causa do seu gosto, sabe? Gente... É eu me sentar pra gravar que começa a cachorrada. Que delícia, sério. Ficou perfeito. Eu só fico chateada porque, sabe, eles são desse meio, né? Meio do ASMR e a gente já não é tão... A gente automaticamente já é tão desvalorizado porque... Enfim, muita gente não conhece, principalmente aqui no Brasil. É. É uma coisa que tá começando, principalmente a de comida. A gente tem que ouvir, tipo, dos nossos colegas que isso não é ASMR. É muito chato, sabe? Inclusive, esse vídeo aqui, esse vídeo não é ASMR. Porque eu, no meu canal, eu trago ASMR de mastigação e Magmaid. Que são vídeos comendo, falando normal, conversando, contando histórias. Então, eu não trago só ASMR no meu canal, sabe? Eu já até pensei em mudar o nome, mas, enfim, não vou mudar. O canal é meu, troca o que eu quiser. É. Tipo, os mesmos que não concordam... Na primeira... Oportunidade, estão lá gravando um videozinho de mastigação no canal. É. Então... Porque sabem que dá view. Sabem que as pessoas gostam. Então, eu fiquei muito chateada quando eu vi essas duas coisas, essas duas situações. É. Menosprezando o ASMR de comida. Eu não ia falar nada, mas, enfim... Uma coisa que eu queria que vocês soubessem que sim, acontece. E tá, enfim, tudo bem. Mas, é engraçado. Porque se fosse o contrário. Eu falando. Que tu, que tu, que... Não é ASMR pra rir. Iam cair em cima de mim. Sei lá, eu acho assim, que independente do seu gosto ou não... Você tem que ter respeito, sabe? Se você não gosta disso e você não acha legal, não assiste. Mas não vem querer editar a regra do que é ou não é. Eu sinto ASMR com a gente comendo. Mas, enfim, gente... É... Só queria desabafar com vocês. Porque, na hora, quando eu vi, fiquei muito chateada. É, porque tinha pessoas curtindo pessoas que eu não esperava curtindo o meme. E eu fiquei, tipo... O importante é que vocês nos apoiem. Fiquei muito sofrido. Né? Em busca de um cogumelo. Outra coisa. Esse dia eu recebi um comentário muito engraçado, assim. A cara do brasileiro falar isso, né? É o menino comentando. Por que será que os vídeos brasileiros nunca vão ser tão bons como os da gringa? É... Eu pensei em responder, mas eu... Não. Não vou perder meu tempo. Mas, com certeza, a única resposta possível é porque... Primeiro, isso já existe há muito mais tempo lá. Então, talvez o seu cérebro esteja acostumado a ver gringo e não brasileiro. Segundo, porque as pessoas dos países de lá, elas apoiam as pessoas do próprio país. Não são que nem o brasileiro que tem a mania de ficar falando mal do brasileiro. E assim elas conseguem crescer, melhorar, melhorar a qualidade de vídeo, melhorar a qualidade da câmera de áudio. Por quê? Porque elas têm o apoio. Enfim... Só por isso, mas normal, né? Brasileiro queimando brasileiro. Gente, eu amo, amo, amo brócolis no molho branco. Mas é isso, meu povo. Apoiem as pessoas do seu país. É muito feio isso de ficar guimando o próprio país, sabe? Não é legal. Parece, mas não é. Até porque as pessoas da comunidade do ASMR Brasil de investigação, elas se esforçam tanto, sabe? E têm tão pouco reconhecimento. É um ou outro que se... Consegue ter sucesso na área. Na verdade, eu só vi três, assim, que conseguiram dar um boom. E eu, sabe, eu considero também que meu canal agora, esse ano, tá crescendo. Porque ano passado, assim, gente, era uma tristeza. Às vezes eu não pegava nem 200 views em um dia. Agora, graças a Deus, esforço está sendo recompensado. Então, apoiem, sabe? Deixa o like, assiste o vídeo. É, se você gosta, claro. Não tem por que ficar falando mal ainda. Uma coisa que você talvez até goste, mas... É brasileiro, né? Eu vou zoar. Ai, gente, estou ficando lotada de comida. Obrigada. Obrigada a todos os elogios dessas pessoas que comentaram que eu fiquei bonita no último vídeo sem maquiagem. Eu estava extremamente insegura. Vocês são muito fofos. Mas, enfim, preciso me aceitar com o meu som, né, gente? Apesar de que eu me... Eu me gosto sem maquiagem, mas, óbvio, que eu prefiro... Me prefiro mais, sabe? Eu me sinto mais confiante. Mas também eu não tenho nada contra, assim, é... Ainda mais depois que eu fiz a micro na sobrancelha. A gente, eu simplesmente não tinha sobrancelha. Aí eu ficava muito insegura, porque eu tinha... Tipo, tinha a cara de, sei lá, 10 anos, sabe? Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi uma história. Foi mais um tópico que eu queria conversar com vocês, desabafar. Prometo que no próximo eu conto uma história. Ou vai ser esse mês sem fala. Não sei. Mas eu vou trazer tudo que vocês quiserem aqui, tá? Inclusive, se vocês tiverem sugestões de comida, pode comentar aqui embaixo. Que eu tenho uma listinha. Eu faço todas. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!